Olá pessoal, como estão? Eu desejo que todos vocês estejam bem, assim como seus familiares. Infelizmente a pandemia ainda não acabou, por isso que nós continuamos com as videoaulas, né, aqui através do canal. Então eu vou continuar pedindo para que vocês sigam todas as orientações de saúde que eu já venho falando aqui há tempos, não é verdade? Então permaneçam em casa o máximo possível, façam uso do álcool em gel e lavem as mãos várias vezes ao dia, tá? Caso vocês precisem sair de casa, não se esqueçam da máscara, mesmo que seja para ir ali, bem pertinho, do outro lado da rua, não importa, vão de máscara. E a máscara de vocês, ela precisa ser bem justinha ao corpo, eu venho falando isso já há algumas aulas, então a máscara mais justinha, aquela que não é larga, que não fica caindo, protege mais vocês. Então observem isso, tá crianças? É muito importante. Se cuidem, pois assim vocês também estão cuidando das outras pessoas, daquelas que são próximas a vocês, dos amigos, dos familiares, como também aquelas pessoas que vocês não conhecem. É muito importante, tá? Outra coisa que eu tenho para dizer é que as nossas rodas de conversa continuam às 11h30 da manhã e às 5h da tarde, depende do seu horário escolar. É muito importante que vocês participem junto conosco, é um momento muito especial, a gente diminui um pouquinho a saudade, conversa sobre diferentes assuntos, a gente dá risada, é muito gostoso. Eu fico muito contente em recebê-los, muito mesmo. Então não deixem de salvar este número que está aparecendo aí na sua tela, porque esse é o número de WhatsApp da aba e é através dele que você vai receber o link para participar da nossa roda. Além do link, a aba também encaminha alguns comunicados importantes, então você já deixando salvo esse número, você também receberá esses comunicados, tá bom? É isso. E na nossa aula de pilates de hoje, nós faremos um conjunto de exercícios para os membros inferiores. Mas o que são os membros inferiores? Eu vou explicar tudo já já. E para fazermos os nossos exercícios, nós utilizaremos uma cadeira como acessório. Então, enquanto está passando a vinheta, vai lá, pega a sua cadeira e vem comigo para o exercício de hoje. Como eu comentei com vocês, na nossa aula de pilates para crianças de hoje, nós trabalharemos alguns exercícios que vão ajudar a fortalecer os membros inferiores. Eu já falei aqui para vocês, em alguma aula anterior, que os membros inferiores são as nossas pernas, né? Então, toda essa parte aqui, todo esse conjunto das pernas e o pé, tá? Então, a gente vai entender aqui como membros inferiores. E eu falei também que nós utilizaríamos a cadeira como acessório. A sua cadeira precisa ser uma cadeira, assim como a minha, bem firme, tá? Então, ela não pode ter rodinha, tem que ser uma cadeira firme para que ela não ofereça perigo de deslizar, de cair, de virar, tá bom? E no meu caso, eu preferir apoiar a minha cadeira em cima do meu tapete. Então, se você tiver aí também, ou um tapetinho assim como o meu, ou algum outro que deixa a cadeira mais firme ainda, é legal você colocar, tá bom? Assim a gente faz os nossos exercícios com segurança, tá? Sem ficar preocupado se a cadeira vai deslizar, se ela vai virar, enfim, tá bom? Então, a gente vai começar. Eu vou passar pra vocês alguns exercícios em sequência. Nada muito complicado, vocês podem convidar os pais de vocês, os irmãos, para fazerem juntos. Então, eu já venho falando aqui há várias aulas que o Pilates, mesmo sendo, né, aqui no nosso canal, que se chama Pilates para Crianças, na verdade é um método que todos podem fazer, né? Então, vamos chamar de Pilates para todos, não é verdade? Todos podem praticar, não tem problema nenhum. O que acontece é o que eu costumo sempre dizer assim, cada pessoa vai trabalhando dentro do seu limite, tá bom? Então, sempre assim, a gente vai sempre se desafiando, mas a gente também vai respeitando o nosso corpo. A gente vai ouvindo o que o nosso corpo está dizendo, né? Ele nos dá alguns sinais. Então, isso é importante, que vocês aprendam a reconhecer desde agora, crianças, e vão levando isso até a fase adulta. Então, papai, mamãe, vovó, titia, vamos lá. Pode participar junto com a gente, sem problema nenhum. E vamos nos posicionar aqui corretamente na nossa cadeira. Eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos nos sentar, ó, do meio para frente, tá? Eu vou ficar bem apoiada aqui na minha cadeira. Eu não vou sentar aqui atrás, não vou utilizar o encosto. Então, do meio para frente. O meu pé todinho está apoiado lá no chão. Eu vou ficar assim, em diagonal para vocês, porque eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem o exercício, tá? Mas vocês podem fazer virados de frente aqui para a tela. Pode ficar em diagonal também, de lado, não tem problema. Então, para o nosso primeiro exercício, nós vamos unir as nossas pernas. Lembra, vamos imaginar o seguinte, que aqui, ó, a nossa calça, ela tem um zíper, que ele vem daqui de baixo até aqui em cima. Eu vou manter esse zíper fechado. Então, ó, fecha o zíper e mantém as pernas unidas, os pés, os joelhos, tudo. Vamos apoiar os nossos braços aqui ao lado da cadeira. Não precisa agarrar a cadeira, tá? Então, deixa ele só apoiado, ombro relaxado. E nessa posição aqui que nós estamos, a nossa coluna está bem alinhadinha. Vocês se lembram dos isquios? Então, ó, eu estou bem sentada aqui em cima dos isquios, que são aqueles dois ossinhos que a gente tem aqui, ó, embaixo do bumbum. Então, se eu colocar minha mão aqui embaixo do bumbum e balançar de um lado para o outro, eu sinto esses ossinhos tocando aqui na minha mão, tá bom? Então, vamos lá, ó, primeiro exercício. Minhas mãos estão aqui, nós vamos apenas elevar os calcanhares lá do chão. Então, eu vou tirar, ó, eu tiro o calcanhar, mas eu mantenho ele coladinho um com o outro, ó. Eu elevo os calcanhares e volto, devolvo lá no chão, tá? Então, subo os calcanhares e volto. Prestando atenção lá no alinhamento da minha coluna. Lembra que eu falo, ó, não vamos deixar ficar aqui. Percebeu que você está aqui? Pega aquele fiozinho e, ó, puxa lá para cima, tá? Então, ó, vamos lá, novamente. Vamos fazer cinco vezes, tá? Vamos junto comigo. Mantenha o olhar lá para frente, a coluna alinhada. Vamos manter a distância bem grande do ombro com a orelha. Em vez da gente deixar assim, ó, pertinho um do outro, não. Vamos afastar, deixa eles longe um do outro. Então, vamos lá, cinco vezes, ó, eleva os calcanhares, segura, tira uma foto, imagina que tirou uma foto e desceu. E eleva, segura ele lá em cima e desceu. E o terceiro, segura o calcanhar bem juntinho, não deixa ele escapar assim não, juntinho. E desceu. E o quarto, segura ele lá em cima, tira uma foto e desce. E mais uma vez, elevou os calcanhares juntinhos e desceu. Muito bem! Observa se seu corpo tem vontade de separar os calcanhares, tá? Pode ser que ele tenha, tudo bem? Então, por isso que a gente trabalha esse exercício várias vezes, tá bom? Então, é um exercício bom pra gente trabalhar esse movimento aqui, ó, essa mobilidade no nosso pé, tá? E aprender a sustentar, porque enquanto a gente tá sustentando o nosso calcanhar lá pra cima, tem um monte de músculo aqui, ó, trabalhando pra isso acontecer. E lá no pé também, tá? É que a gente não vê, mas tem. Então, vamos lá! Esse foi o nosso primeiro exercício. Agora, nosso segundo, a gente vai continuar com os nossos braços aqui, né? O ombro longe da orelha, a mão apoiada aqui ao lado, na cadeira. E agora, eu vou pensar que eu tenho um fiozinho aqui na ponta desse joelho e outro fiozinho na ponta desse. Sabe aquele boneco marionete, sabe que os manipuladores vão fazendo ele se movimentar através daqueles fiozinhos? Então, agora nós somos marionetes. Vamos deixar agora as nossas pernas um pouquinho separados, não muito. E o meu joelho, além dele ter esse fiozinho aqui em cima, aqui na frente, ele tem como se fosse um farol que tá apontando lá pra frente, ó. Farol de carro. Tá apontando lá pra frente, tá? Então, não é pro lado, é pra frente. E aqui tá o fiozinho. Então, o que que nós vamos fazer? Imagina, você vai continuar com as mãos aqui ao lado da cadeira, mas você vai imaginar que você é o boneco, tá? É a marionete. Então, você vai imaginar que tem alguém que tá puxando, ó. Veio alguém que tá, ó, puxando. Primeiro, esse joelho seu aqui, ó, lá pra cima, ó. Puxa. E aí, a pessoa vai lá e devolveu. Aí, ela veio, pegou o fiozinho da outra perna, puxou e devolveu, tá? Então, a gente vai imaginar esse movimento. Então, agora nós somos os bonecos marionetes e tem alguém manipulando o nosso joelho, que tá puxando o nosso joelho pra cima e devolvendo lá pra baixo. E quando essa pessoa puxa o meu joelho lá pra cima, eu tenho que prestar atenção se minhas costas, ó, minha coluna não faz isso aqui, tá bom? E o que significa isso? Que se na hora que puxar lá pra cima a minha coluna vier pra cá, se ela cair pra cá, significa que eu tenho que, ó, subir menos a minha perna. Pra que eu suba até onde a minha coluna não se movimente, tá bom? É só a perna que a gente quer. Se for o caso, dá um passinho pra frente na cadeira, não tem problema nenhum, tá bom? Presta só atenção numa coisa, pessoal. O alinhamento do joelho e do tornozelo, ó, eles têm que ficar na mesma linha. Assim, não. Tá bom? Aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó, vamos iniciar. Então, aqui ele tá 90 graus, tá certinho. Mantém lá. Imagina que tem alguém que vai começar a manipular. Então, vamos começar a subir a nossa perna direita. Ó, puxa a cordinha, puxa o joelho lá pra cima e desce sem despencar. Devolve. E deixa os dois pés, ó, inteirinho lá no chão. E puxa a cordinha do joelho esquerdo até onde você percebe que a coluna não cai pra cá, ó. Que ela continua aqui e devolve lá no chão. E puxou perna direita e desceu, devolveu lá pro chão. E puxa a cordinha da perna esquerda lá pra cima. Devolve e mais uma vez com cada perna. Imagina, ó, veio a cordinha, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa. Devolvi, coloquei lá no lugar. E a última, puxa lá pra cima e devolve lá no chão. Muito bem. É isso aí. Legal. Então, esse foi o nosso segundo exercício. E agora, a gente vai continuar aqui nessa posição pra fazer o nosso terceiro exercício. Então, vamos continuar imaginando que a pontinha do nosso joelho aqui, ó, é o farol do carro, tá? Então, ele continua apontando pra frente. Eu continuo sentada lá em cima dos isquios, que são aqueles dois ossinhos que eu falei pra vocês. A cordinha continua me puxando lá pra cima. Então, amarra essa cordinha aqui pra não deixar ela cair pra cá, ó. Puxa e amarrou. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso próximo exercício é o seguinte. Eu vou subir o meu joelho. Então, a cordinha me puxa lá pra cima. E eu estendo o meu joelho pra frente. Eu devolvo o meu joelho aqui. E devolvo o meu pé lá no chão. Então, ele é em algumas etapas, ó. Ó, cordinha me puxa o meu joelho. Aí, vem alguém e puxa o meu pé lá na frente, ó. Outra cordinha me puxou lá pra frente. Aí, essa mesma cordinha me puxa lá pra cima. E devolve meu pé lá no chão. Lembrando que a nossa coluna não pode se parecer com uma sanfona. Vamos sustentar esse peso lá pra cima. Tá bom? E vamos lá. Começando com a perna direita. E puxa a cordinha lá pra cima. Estende o joelho lá pra frente. Alguém puxou minha cordinha. E puxa de novo pra cima. E devolve o pé lá no chão. E novamente. Puxa a cordinha lá pro teto. Agora, tem uma cordinha lá na ponta do pé. Puxa a pontinha do pé lá pra frente. E puxa a cordinha pro teto. E devolve o pé lá no chão. E a perna direita. Cordinha me puxa em direção ao teto. Joelho. Estende lá na frente. E flexiona o joelho. Manda de novo ele lá pro teto. E devolve o pé no chão. E mais uma vez. Estende. Puxa. Estende não. Desculpa. Cordinha te puxa. Joelho lá pra cima. Estende o joelho lá pra frente. Uma cordinha amarrada lá na ponta do pé. Flexiona o joelho. E devolve o pé no chão. E a última repetição com cada perna. Então, vamos fazer três vezes. Essa é a terceira agora. Cordinha puxa o meu joelho lá pra cima. A outra cordinha que tá amarrada no dedão do meu pé. Me puxa lá pra frente. A do joelho me puxa para cima. E devolvo o meu calcanhar no chão. E a última repetição. Cordinha do joelho puxou lá pra cima. A cordinha da ponta do pé me puxou lá pra frente. A do joelho me puxa novamente. Sustenta lá pra cima. E devolve o pé lá no chão. Muito bem. É isso. Então, hoje nós fizemos esses três exercícios. Então, nós trabalhamos aqui a mobilidade do nosso pé. E eu falei que tem um monte de musculatura envolvida, trabalhando pra esse movimento acontecer. E depois nós trabalhamos esses exercícios. Que a cordinha puxa a gente lá pra cima. E depois estende o joelho lá na frente. Que aí vocês vão poder perceber que a gente trabalhou. Que a gente sente mais essa musculatura aqui. Tá bom? Além de sentir também todo o trabalho aqui dessa região. Pode ser que alguém vai sentir um pouquinho de cansaço nessa região aqui. Mas é assim mesmo. Então, que nem eu falei lá no começo da aula. Vamos desafiar o nosso corpo. Pra alguns exercícios a gente vai ter mais facilidade. Pra outros nem tanto. O importante é a gente se movimentar. Tá bom? Então, esses foram os nossos exercícios de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha colaborado com vocês. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de pilates para crianças. Com esse conjunto de exercícios para os membros inferiores. Eu quero saber o que foi que vocês acharam. Coloque pra mim aqui nos comentários o seu nome e a sua opinião. É muito importante, ok? Me escreva. Como é que foi realizar esses exercícios? Foi difícil? Foi fácil? Alguém aí da sua casa participou junto com você? Porque todos os exercícios estão liberados para a família inteira participar. E é isso. Eu espero por todos vocês aqui para a nossa próxima aula. Um beijo enorme. Até lá. Tchau. Tchau.